Quero ser como criança Vou te amar pelo que és Voltar em você está E acreditar em ti Mas às vezes sou levado É uma vontade de crescer Quando me independente Não deixo simplesmente te ver Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Quero ser, quero ser como criança De amar pelo que és Voltar na inocência Acreditar em ti Acreditar em ti Mas às vezes estou levado A vontade de crescer Torno me independente E deixo de simplesmente ser Não posso viver Não posso viver Não consigo o teu amor Senhor Não posso viver Não consigo o teu azar Senhor, posso viver, porque eu vou te abraçar, Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Abraça-me, 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 abraça-me. Abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor.